Bom, hoje estamos terminando a primeira fase, é claro, a parte mais grossa, vamos dizer assim, da avenida. Nós temos ainda os canteiros, o plantio, mas já terminamos asfaltos, já terminamos dutos de água, já terminamos a instalação de todos. Essa avenida vai ficar um marco na história. Ao meu lado aqui, o secretário Elton, nós estamos entregando aqui hoje, ano de 2023, estamos terminando, ou seja, até setembro. É claro que nós ainda vamos trabalhar o mês de outubro inteirinho aqui, fazendo os canteiros centrais, plantando, né? Porque aqui vai ser a nossa famosa avenida dos IPs. A cada duas quadras, né, mamãe? Nós vamos ter um IP de uma cor. Então nós vamos ter IP amarelo com duas quadras, IP roxo com duas quadras, enfim, pode ter certeza. E mais bacana ainda, vamos fazer uma live participando com todos, para a gente definir como é que nós vamos fazer os canteiros aqui. Já, já vou trazer informação sobre isso também. Traz aqui a informação para a gente, mamãe. Bom, depois, né, prefeito, exatamente quatro meses e quatorze dias, a gente, através do senhor, vamos liberar, né, essa avenida aqui, tão importante, e que sem dúvida, né, é a maior obra da história, não só do governo do senhor, da sua administração, mas de toda a nossa patrocínio. Uma importante obra que vai além de dar mais segurança para todos, né, que utilizam aqui, para ir para o setor sul, principalmente da nossa cidade, mas acima de tudo, né, ver que os recursos são gastos e muito bem gastos, que é o que o nosso prefeito mais preza. Nós temos aí a Avenida Sanitária, nós temos a Avenida Marciano Pires lá em cima também, nós temos prolongamento, né, praticamente dobrando de tamanho a Avenida Padre Matias, enfim, é obra para reformar todo o anel viário aqui em patrocínio. Hoje é um marco divisor, primeira fase da avenida, né, dessa canalização do Catiguá, todos acompanharam uma das obras mais visitadas na história da cidade, né, estamos sendo entregue aqui a fase viária. Volto a dizer, nós vamos começar agora com a parte de paisagismo, com a parte de pista de caminhada para todo mundo, então ainda vamos estar fazendo obra aí o mês de outubro inteiro. Tchau, tchau.